Que o Senhor, meu filho, vos abençoe. Eu vos salve, o precioso nome do Senhor, o Senhor recebeu o seu nome, Jesus Cristo. Eu agradeço o Senhor pela nossa maneira de amar a Deus. E é só tudo para o seu espírito de sacrifício. E para todas as suas orações. Eu sinto os effetas de suas orações sobre o Senhor. Mãe esposa estava na sala de quarto. E na mesa do mundo, ele era um garçom. Ele era tão bom que você trabalha. Acesseu para o seu corpo. Eu acho que são os meus filhos que estão indo a seguir o seu coração. Os filhos que estão com as orações que ajudam que todos possam se bem. Eu disse, meu irmão, como se é que este lugar já não foi voltar agora para essa vida. Assim, vou ficar uma notícia até o fim do mês de julho. Ela tomou uma carta. Eu sinto que o Pique, ela me lembra. E que eu me lembrei. Então, aqui cá, eu sinto muito pela nossa oração. Vamos pegar as nossas Bíblas daqui também. Eu sinto que você está forte. É o Pique, ela está forte nessa quarta. Amém. 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 É assim por isso que eu amo o seu homem. Vamos pegar as nossas bíblias. No livro de Apocalipse capítulo 6. No versículo 12 a 18. No versículo 12 a 18. No versículo 12 a 18. E eu já sei o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vi quando ele abriu o 6ª verso. E eu vi quando ele abriu o 6ª verso. E ele lheu um grande tremblement de Deus. Olhei que este ombro é um grande peralão de terra. O soleil deva noar como um sacro de craque. E o sol torna se leve como sacro de Cristo. A lua torna como sacro. E as estrelas que saíram sobre a terra. Como quando ele abriu o 6ª verso. Quando ele abriu o 6ª verso. E as estrelas que saíram sobre os verdes. E o céu é que ele abriu como um livro que se roula. E todos os mentais e os cilindros furem reuniados de seu lugar. Os rois da terra, os grandes, os jovens militares, os povos, os esclaves e os homens livres. E os vendedores da terra, os grandes, os ricos e os tribunos. E o poderão dos tempos tornou-lhe na terra. Se caixeram na caverna e na rocha de montanha. Desconeu nas cavernas e nas rochas de montanha. E ele dizia que a montanha é o rocha de montanha. E o caixer não levou na face, porque você vê que ele traz isso de todo. Ele levou na coleta do anel. E diziam aos montanhas e rochas, cai sobre nós e escolhemos a rocha daquele que está sentado. Sobre o trono e na ilha do Cordeiro. E o grande dia de sua coleta é venu, e quem pode subsistir? Porque ele vive o grande dia da sua ilha, e quem poderá subsistir? Amém. 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 Mateus 24 versículo. Mateus 24 versículo 29. E logo depois da frição daquelas linhas, o sol rescurecerá e a nova norma irá a formos, e as estrelas caíram no céu, e as potências do céu serão aboradas. E a nova norma irá a formos, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas. E a nova norma irá a formos, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas. E a nova norma irá a formos, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas. E a nova norma irá a formos, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas. E a nova norma irá a formos, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas. E as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas, e as potências do céu serão aboradas. perguntas e respostas permite ao pastor conhecer o conhecimento das pessoas e conversas privadas para que as pessoas possam mais levantar e depois três visitas das pessoas privadas em casa . . . . . rsrs 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 rsr 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 E que é justo a igreja. E escreveu as perguntas. Mas perdoe o que escreveu o teu nome. E se tu trouxe que tu não veux mais mais de tua mão, e não tem problema. Amém! E vamos para que eu possa clarecer. Nós somos no sexto set. E vamos para a justiça. Que é o sexto set. É um set que é muito longo. Será que é verdade? E nos diz que é tão único que após a tentação que tem ali. Neste sexto set. E citamos essas coisas. E nós vimos as definições. E se você não vai pagar. E ser mas que você não vai pagar. E aceitamos que possa me ajudar a passar para a definição. E com certeza só a gente vai pagar. E a lista está leitura da ponta. Atenção! Óxa a mim! E nós somos tranços seremos! Você tem o quadro sobre o que é agora? É o que é que você está fazendo o meu bem. Você tem o churro de julga? É o santo julgamento da palavra, terceira definição, é o tempo da luta e da tristeza. Quarta definição, é o santo julgamento da naturel que suspensa o concurso, quinta definição, o sexto santo, é Moís e Regei, que significa Amém? Chica em que é o seguinte, a que será? A quinta definição? A quinta definição? A quinta definição é a 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 Essa definição é alguém? Parou! Periúdo número A! Definição número C! A! Lá dos estregos pra falar na qual o público? Sabe o que é que é que é que é a classe? Então eu tenho uma classe no meio E eu tenho uma classe que está recebido muito bem Então deixe tratar Amém Deus! Caste a mim que existe no século século Gostamos de fazer ferro no meu cara Que Jesus a você pretende isso Que Jesus a você levou o século Amém Vocês se lembram O�� e amém Os 3 gelen welles foram colocadas Não gegarmos E eles atrassem na montagem dos homens E eles têm todo o mundo que nós vamos ver Olhando o cheiro do céu Eles são do templo E ela na terça-feira No meio-dia E a quatro-meia-bril De ano-dia Se lássar Jesus Precisa isso E você vê que só é isso Que Jesus Aparece o cinto Que Jesus falou sobre o cinto Ele não tocou o cinto Ele tem que respeitar o modelo Se léssar com a igreja O cara que é por não a criação A igreja que diz que ele é por nós A igreja que ele é os criou No meio-dia-seis dias Ele sempre moria Ele descançou A igreja que diz que ele é o cinto A igreja que diz que ele é o cinto A igreja que diz que ele é o cinto Ele é o cinto Ele é o cinto Não existe. Não existe. Não existe. O que ele é macar sobre o sete e a mensagem. Não tem. Não tem. É para os monstros. O sete e a mensagem é o silêncio. Era o depósito. É ser enxerga Doença Quando começaram a caminhar E que não cresceram para o outro mundo Os filhos de estresse começaram a morrer Deus disse a Mãe Céu Os homens virais Eu farei que aí o pau do céu Sabe-nos Que a mania vai tomar o que é para o cil Que o mania vai tomar o que é para o cil O cilco O cilco O cilco O cilco Não, 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 não Se você me derrubar o chão, o cilco O cilco O cilco Não, não, não Porquê? Porque o mania do cilco Não, não, não É o cilco Quando chegam no número O cilco 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 Ou O cilco Nove Eu não me lembro muito! Ele não me lembro. É para o que eu quero passar aqui. Eu não quero passar aqui na música. Não se pôdiam que eu quero não ser. Você não me lembro muito. Não se pôdiam. Eu não me valem muito! Eu não me lembro muito! Se pôdiam que eu preciso! Ele eu e eu não me lembro muito! Compreender o mistério A religião de Jesus É uma coisa que importa Ela é para vocês E não quero comprar Posso usar isso Ele compara Os seis céus de Jesus Com as seis céus de Apocalipse Veja a notação Veja a primeira sessão de Jesus Você vai escrever A sessão de Jesus Ou a sessão de Jesus A sessão de Jesus Porque nós não podemos falar Seja a liceu Seja a liceu O que finalmente o livro tem uma coisa O que você vai falar na pique O primeiro sessão de Jesus O primeiro sessão de Jesus O primeiro sessão de Jesus É o anticristo Amém Capítulo A-se que a dez Na propósito Portanto A Sessão de Jesus A comércio A palavra Ai o cônete O primeiro sessão O pelegado é que ele pensou no meu serviço Capigino que era o seu Não tem muitos filhos no meu irmão Cisar, você não é que isso é o que isso E esse filho é um pouquinho E esse filho é um pouquinho E esse filho é um pouquinho Meu Deus é o seu legítimo Você foi a banana aqui no dia Então, se você é do seu pragação Cês vão sempre 157 O metrô nega Meu Deus Apocalipsista Apocalipsista O metrô liça Vamos ver aqui Já é recado Aqui eu consigo cumprir Tá em excesso E o valor trajido Que é vizinho Já é recado Já é recado Só que eu voltei A metrô O que foi Paralese Por que foi O que foi O que foi A metrô O que foi O que foi É recado O que foi A metrô Verso para você. Para o pacto. Para o pacto. Vocêышinhas. Ele é resea. Ele é do нас. Ele é. Ele é certo. Eu base regretada você. Eles sãoANDo em nossa. Mas que já CG há todo mundo a p媽 com esse tipo de raça nélhosa. Essa nehâha tem me nouveaux socios. A Melissa precisa ajudar a fazer isso. Foi Magr Barkar. Vamos? maravilhoso. Vamos! Vamos! Vamos para quem você está passando a diga. Amém. 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 4ª sobretudo da morte Então para que você livra, eles vão morrer Você achará todo o mundo na causa do homem 6ª sobretudo выdraина a 166 O 5º é Jesus, o Marte, Mateus 24, 10 e 12. O 5º é Jesus, o Marte, Mateus 24, 10 e 12. O 6º é Jesus, o Mateus 24, 10 e 12. O 6º é Jesus, o Marte, Mateus 24, 10 e 12. O 7º é Jesus, o Marte, Mateus 24, 10 e 13. A tribulação! Mateus 24 e 29 A proteção vai estar comigo E logo depois das diretabilidades Os céus são os fios de cima Os céus são os fios de cima Mas a milha de torneia o puxamento A luz não amará no pão Mas o primeiro do meu oficial A sua opção do meu oficial Será o primeiro oficial A sua opção do céu será o primeiro oficial A sua opção do céu será o primeiro oficial Amém Para a som de a droga Éрачime... É 4 Ma lasta... Tomempar o Seguidor Vocês viram? O frê Brana não compara os seis. Eles não compara os seis. Eles não compara os seis. Eles não compara os amigos. E nós, se eu puder. Se eu puder. Se eu puder. Se eu puder. E você puder. Como eu puder. A quarta-feira de Jesus. Quando eu puder da porta, é fina. Nós acolhemos o frê Brana. Quando eu puder da porta, é queira o queira. Se eu puder. T droga tá fim. Então, o frê Brana para? A Presidão. Quando eu puder da porta, é fina. a palavra que você tenha feito isso a gente que você tenha feito isso porque você tenha feito isso para fazer isso o irmão nos mostrar que quando há de terneve sobre a terra ele disse que isso sempre foi que você estava dizendo que você estava dizendo que ele estava chamado Israël Você não é a condição, mas você sabe que é a natureza que não é o superfúrso. O que significa que é a natureza que não é o superfúrso? O que significa que é a natureza que não é o superfúrso? O que significa que é a natureza que não é o superfúrso? O que significa que é a natureza que não é o superfúrso? É a natureza que não é o superfúrso? É a natureza que não é o superfúrso. Como você sabe que é o superfúrso? mas infeliz, mas infeliz! Mas infeliz, mas infeliz! Mas infeliz, mas infeliz! E quando a procura出來 das pessoas que não eram? Mas infeliz, aqui, eu migo! O Senhor Jesus Cristo, na natureza a natureza e quando ele vai em pé na 144 mil e a luz de Deus israelense a natureza a natureza a natureza amém se você me comprena o nome é 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 ele disse que no segundo sesso vai produzir alguma coisa Já pariu a situação da minha Não, parece que vocês são 11 Porque eles estavam já cansados E então, já foi a oportunidade de trouver E qual é a natureza que eu lhe disse? Eu lhe até a sua machia Eu sei que o sexto e o século Vai produzir o quê? Alguma coisa Para a 355 milímetros Eu sei que o sexto e o século Vai produzir alguma coisa Vem, o mundo inteiro gêna E sofre Na espera do milênio Então, se há muita esperança Que resta o mundo Para a nossa perda, o que é? O milênio Então, você vai produzir uma perda, o direito Essa é a honnência Mas o provide os seus soros Mas o seu espérito que você quer No tempo Você vai produzir ? Ou você vai produzir? Não, esse é o que é Não, mas o que é? Mais o que é? Não, vai fazer nada É o milênio Não, vai fazer nada Se a terra não é purificada e o demônio a continuação, como ele seguiu de pedir com a terra nação, ele se tornou a Israel, ele a justiça de um período de três anos e cedo que ele é privado a 1260 anos. O que faz 42 meses, o dia em que ele tá dando Israel, ele vai ser na primeira que ele tá dando Israel, formando muitas tribunais suas honras, porque ela precisava quase o recibo. Porque, na verdade, profissional é ganha, ele é perdonado à Israël em 67 anos. Em 67 anos, o tempo já apontado por uma boa parte, ele é 7. Mais em 67 anos, o tempo já apontado por uma boa parte de Deus, e os fostos de Deus sobre os lugares de Jerusalém devem ter um desfile até a construção do tempo para o solo da lei do tempo para o solo da lei se apure a período de 62 meses e não tem mais nada de semana e não tem mais nada de semana em disciplina de semana Que é a vontade de te mandar? Não é muito bom Não é muito bom Aquele senhor Não é muito bom Mas não é muito bom Quero ser bom E que vai ser Que vai ser mais bom Que vai ser mais bom O ministério, não dira que o que você quer entender? E não dira que o que você quer dizer? Você não é que o que você quer dizer? Que você quer dizer com o nome do selo? Como a sequência, o senhor não é um ministério? Não é algo que você quer dizer? Se a o que você quer dizer, o ministério é um ministério. Não explose, não prospera, não grandir, não decidir a lavar o que é que é a sua, e não fale em liceu. Amém. que você Brilha , que o nome é Castelo. A CIDADE NO BRASIL 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 É o doce!! Acho que se morreu! Vamos pegar essa ponte! Quem abriu o livre é só perca pra ver! Você tem que se morrer! a um é não Então não, não, não. Mas ele a contido o filho de sua filha, de sua filha, de sua filha, de sua filha. Não, não. Mas ele é confiante. Mas ainda não é queimente, é queimente a uma mãe. é uma perda da nossa mãe e conectia era uma luta Beta se pegue no doméstica pode chamar ela seu filho se pegue na prodgeta a propriedade a vir regular se eu sou o 타เรira de chinês quando você viramos isso Seusora mandar pegando a roquete kindly se eu brilho lei muaca comolov namur froze se que oผão não fez E aí, velho, aleluia, amém. E aí, velho, um, aqui vamos. FTC. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é bem, eu só que é difícil eu não achei que ele, ele é um pouco deles e muita gente que tem a cessão de ele, por isso ele será soltanto a ser melhor o direito de alcançar. E aí eu vou fazer o que é o que é o que é o que é o que é, o que é o que é que é, o que é que é o que é, o que é terá recuperado. O que é isso? Amém. O que é o ensinamento? O que é o ensinamento? Vamos encontrar alguma citação Que vamos dar verdade Que vamos dar verdade De todos os ensinamentos Devemos pregar E montar na mente Uma escritura Uma dupla aplicação Uma das profecias O meu nome mostrarei Múltiplas aplicações A nossa escritura diz que é o último para aplicar, o que é que ele queria dizer, ele quer dizer quando você vê a escritura, essa escritura se cumpre física, e a escritura se cumpre espiritualmente, perguntar e comprar, quem é a dobra, não respondeu quem é a luz. E a escritura se cumpre em comprar, a luz que quer encontrar depois do milenio, ali há um doito e me deu a escritura, então escutam, a aplicação física, aplicam a que ele é agora, e conta e conta que matou, conta, conta, é a luz. E a Rússia, Madrô, Madrô, Se só me fez a rada aqui na Larissa, São países árabes que estão junto com a França, Pois é que eu venho, Paquistão, Paquistão. São árabes que estão na lição, Aplicações, os petrissões. Amém. Os petrissões. Os exame de lápis que estão árabes. Se só me fez. Então o país tem partido e é que você cura, E na época de 2006 Era uma madeira vermelha Era uma madeira vermelha Era uma madeira vermelha Os lágrimas, caraclos, com o ar na cadeira E tudo o mundo é, gritando o mundo real E se não fosse por aulas, eu uso a sua cadeira Para a gente, a batida, a batida, a gente A minha animação será a 7, 9 E o ato é que afina o mundo Eu não estou sentindo que bate no meu centro Eu não estou usando para bater no mar Meu setor será no campo de defesa A minha cabeça é para dar uma lenteira E agora, eu não estou com os carregos E a gente desce, para que eu venha O governo é o jeito do povo eleitor, é da boca da terra do ser o sexo. Nós estamos na terra lenta para cá, para a última patada. Nós temos que ter uma vez lá nos. Nós temos que ter uma vez lá nos. Enquanto em Mago. Com a gente Mago. Dóçou a aplicação. Na escrita. Uma aplicação na cruza. É um dia. É um empenho no outro. Se você com a dambar que o país se abandu, ele se o ataca Jerusalém. Lá para os famíacos aparente. Se ele virou de embebos, que a terra viram de terra guerra, e a terra vira de Deus, um Senador, um nome cuidado com tesou, porque ele se acampará da ver seca de Israel. Essa foi a aplicação maturária. Essa aplicação na cura! A cura do Espiritual, É onde vai ressuscitar, A prisão, Não se levanta, Não se levanta! A pura da Cisinha do Senhor! É que vai ser encarna e vai morrer, É a sição! É que não vai com que Jesus fale! Amém. Que ela tenha compras, que ela tenha perdido a Deus! Por isso as 92 é antes do milenio e depois do milenio. Agora podemos avançar não é? Sexto ano. Sexto ano. Sexto ano vai produzir alguma coisa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acharam! 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 Fui! Fui! O que é isso? Amém. 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 100% do globo, 70% igual a África, 30% igual ao sol, ao sol a terra. Agora é só que você vai beber, eu estava sendo Deus. ... O efeito é a molécula que você pode sentir. Você pode sentir que você vai resistir porque você vai resistir. Eu sou o俩 Eu sou o俩 Eu sou a família Eu sou o selo Eu sou o seu Eu sou o seu O que é isso? Amém. 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 Agora escutem. Ele não vem nem no chão do lado. Uma nova opção. A sua situação. Mas aí nos pega a cadeira. Na mesma opção. O mesmo poder. A mesma energia. A mesma energia. Que se encontra no chão. Para beber palma até assim. Vão para lá. No centro da terra. Sobre forma de matamentos. Amém. Eu não tenho outro segredo. Vamos ver outro segredo. Quando fez muita comida. A gente vai te dizer que eu te levei uma cara. Vem. Vem. Te pésar o som. Você mete aqui numa chileira. Na oeste. Eu não quero te mudar. Você vai querer usar. Você vira. Vem. 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 Depois vamos voltar novamente. Não vai ser como dar muita coisa. Dois comprometem. Por que ela me apoiar. Toda da pessoa. Juntou? Quando chega lá. Você vira. Tem quanda. Você. O senhor de. Você pode ali. D907. Tem. Dortmund. Educando unitários em pé na palma. A frustração em pé na na colisão! Vocês viram a uma forma que você pisou lá. Você vira muito grande. A palma. O cara. Espera logo. Porque quando a terra, o que é mesmo que é morte, os povos são ser mortos, e até a parte que pode congê-la, o tremendo, vamos virar, para a colision, em placa, o território, que é o sanguíno de sonde, quando a montagem sofre, o montagem vai sair, e então, você tem a dúvida que é o superfície de 2000 gaussos, de 8200 quilômetros quadradores, ao invés de combinação, e a lavagem como se está em cima, Olha esse livro lá que eu não senti Eu não sei se você quer namorar na pintura 64 Você se quer ver na sede montada Eu quero chamar da santa montada Na cabeça Deus escondeu a chulem a esperma Embaixo de grana a esperma Eu não quero ser um fogão climático E o aquecimento do clima Eu não quero ser gelo e se tomou Nessa bicha bater naquele lugar Eu não vou lhe abrir a série Para vos mostrar que está no tempo mais difícil E ele paga em Cristo Estás fora de Cristo Porque ela vale a tua fé e a gente tem paz E ele ia sempre fora esse tubo Ele é escarar E a pele de honrar Ele já morre Não pis entra em Cristo Se você não fosse É o único lugar do certo Eu não quero ser soften Nãoâmicos Não podemos Me caractere em 5H e 6H A estaresa do santo October E meu fotejo Minha precisou duas horas pra terminar esse Eu quero ser a palavra de vencer a minha filha Eu quero ser uma Daniela Enquanto duas horas pra não chegasse às 21h Você dáの teclado Vou ler as grandes regras Será que o senhor vai me apresentar Fica bem Ele não quer o que é ele Irmão Prado Na definição número 5 Ele nos disse que o 6 Então os dois profetas Moisés e Elias E o mesmo que ele tenha Não se engana Mas ele é o mesmo E ele é o mesmo Ele é o mesmo E ele é o mesmo E ele é o mesmo Ele é o mesmo A natureza Elias propedeceu 3 anos e meio de segura Ele fechou durante 3 anos e meio Quando Espírito Ele quita Quando Espírito Ele encerrou Ele já fechou Ele fechou durante 7 anos São pessoas que vêm A fórmula de cascada 9 anos e meio Mas ele muito bom E nem aspectos de lei Ou ele tem que fazer Se 하har Aquarters Eles conseguem Foi Nichts Traitor Eles Os 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 Ele é feio, talvez seja na vida Nós somos igreões Eu estou em vida Quando ele ia fechar Que a siga na vida Quando você vai fechar Ele é que a siga na pureza Quando ele puxa a parede Ele vira essa mosca daqui A ver que ele crê no sangue Se há tapas aqui A ver com o que ele quer Quando ele passa as drenas A ver que ele crê, ele toma esse sangue Ele é pequeno Ele é pequeno Ele é pequeno Ele é almas de Jonas Ele é pessoa na natureza Ele é a natureza Ele é a natureza O homem não pega a desbe Ele não pega a desbe Ele é fechado em barra Ele é para o nosso Ele não é para o nosso Ele é a natureza Ele é espírita em mim Porque o espírito em mim E ele, perdoar a católica, perdoar a católica, porque o Senhor vai dizer por causa que a pessoa não há um segredo, deixou o carão de católica, porque ele vai aqui, porque ele será os chamados. Irmão Brana diz, deixa a católica, nos 109 versículos, os 10 do tempo. O que é isso? O que é que pode produzir essas coisas? A bala, a roupa, a lei da palavra. Moisés e Elisa, eles podem controlar a natureza humana. A bala que foi peixoto, eles podem controlar a natureza humana. E o que é que ele vai mexer no avalamento. Ele vai se aproximando a natureza e a beato. Ele vai se aproximando a natureza humana. Não o que é que ele vai cair. É que a natureza humana. Ele vai cair. O que aconteceu acho que vocês são mais vidas? Não, não! Vou lá, vou through. E saiu um vosso seno. E pra não me saber, entramos chá. São os profetas que luta o chico montado. Sua dona vindo a relavana. Vou dizer, como vocês chamam a nossa checa. No seu nascimento. Caminando a chica. Assim, vai desde o tempo que você desenhou. Augusteo, são os profetas. São problemas Essa aqui é o arrebatamento Aqui Deus trata a tua esposa Nós somos amigos Nós vamos arrebatá-los Não estamos aqui Estamos do outro lado Do arrebatamento Por isso é que não pode Fazer pra nada nem fazer Nada vem arrebatado Não tem ninguém morir sem pra nada 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 Aqui não perdeu uma palavra Escuta você isso Amém Amém Deixa eu acabar em casa 294 Quem faz isso? Se são Les profetas de luta Com o que? Pro que é o Deus No outro lado do arrebatamento Amém Vocês que vocês percebem que Não deixam casados Vocês só precisam Vão tarque orientados Para a prisão Pelo poder nrir A barra da quem E o colite custa Para não bate-se Tem que dar simples Tem que parar na pureza Eles podem provo Depois o que tem Tem quanto a vitória Tem o som de PROVOC no marcamento deles vou dizer ele e Moís se cumpriram Bradãs se cumpriram aquele pedido é como aquele eu me peguei no segundo lado no plural no plural aqui nos mostra que nós estamos Moisés e Elias Eu não sei ele sabe fazendo o final é eu me 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 que acontece quem entendeu isso desculpa 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 e aqui e quando você vai te ver eu quero que eu estou aqui e aqui e eu esqueci e eu esqueci e eu esqueci e eu misterioso e isso e esse que eu provoque quem é que provoque e esse que eu provoque e eu esqueci 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 e você vai lá e se você e se ele Se tecer, me liga a manhã do teu pai, ao seu assalto, é só que se se quiser, apriam o sexto-selo. Se te procuro, me liga a manhã. Amém, puxando a manhã do meu pai. Puxando a manhã para jogar o calçado e definir as características do sexto-selo. Eu tenho um só bebê, cara, até amanhã de manhã Você deve me fazer o bebê Porque eu tenho o nosso bebê É, irmão Que alegria daquilo cabe um x Você vai me fazer o bebê aqui pela chave, que está na televisão Se eu me experimentava o bolo, eu estava cansando o bolo Eu disse, sabe que hoje eu nem sabia que ia ser grato E eu sabia que hoje ia ser grato Eu não ia dar pé na água Eu não ia dar pé Eu não ia dar pé daquilo Eu não ia dar pé Escutem, característica número um, porque é um estudo, só é que não esquece, e característica número um, se abrem, sem nenhum ser vivente, e aí não tem, sabe-se de qual, isso deve ser, o momento que você abre, o sexo de uma igreja, passa, é um estudo, se abrem, porque os quatro sempre vêm, e só não para, não nos servem, a primeira é a primeira é a primeira é a primeira, Amém Isso é grande Eu vou apenas comando Escuta Todas as trombetas São os cipienses Somos debaixo dos restos velhos Amém E aceita trombetas Todas as trombetas Somos debaixo dos restos velhos E aceita trombetas Todas as trombetas Somos debaixo dos restos velhos E aí O que você quer fazer? O que você quer fazer? Que você quer fazer? É um abraço dos restos velhos E aí Lo que você quer fazer? Abre-se Já tem um barco A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero me trompe de quatro meses a píl! Para me venha a ser desfías! Como você tem que se caer? Vamos continuar! Veja a ti! Estas trombetas não pagam por todos! Não tem importância para nós! E dizem Israel! Para que os deus escurros! Parágrafo dos 160 milhões Não saímos! Não estão a ver! Onde estamos? Não estão a ver! Porquê que essas tormentas não fazem importância por mim? Não tem importância para nós! Eles são porque sonhei só não precisa de emoção Soaram todos debaixo do nosso testovenho Vamos lá! Estamos aí! Agora! Porquê que Deus é santo? O meu papo é em mim não parlem sobre isso Ele é percê-los que o Pai se deixe a lhe sábio a ver que você tem filho de Deus que você não vê em ti que é a verdade que eu sou o ente irmão que é antes de onde que é gelécio que eu sou o veniço da mon piro e ele me la referiu e ele me lhe refeliu e ele veniu a moi que eu não parlei e ele me falou O que é isso? O Espírito Santo proibir a praga, uma pregação, merda! Não é para nós! 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 Combinam que é claro que é os 33! Reconheceram também a sua mensagem! Agora! Uma grande frase de dizer Então, e pois, na razão por aquele A razão na qual Não me permitiu a pregação de 200 metros Mesmo que eu estava pronto a fazer o anúncio As sacas estavam prontos Eu vi por consirão e tudo para que eu fosse Para pregação de 200 metros Se eu me derrubar alguma coisa que eu quero melhorar Continuamos a trabalhar E no torcido e torcido Se eu me derrubar Depois da diversão de 200 metros Mas eu me derrubar Pareceu de tropeiro Mas naquela sala ele corre Existe o 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 Uma grande coisa que eu percurava Parou uma razão agora Eu me ponderá Eu me perguntaria por que Eu вообще brilhe é e oh ae ae e e ae e Se merepeza, pregenteza, 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 Toda coroa é por isso que a gente estraia E nos avançamos em quilômetro Vimos de mistura, fizemos Estava debaixo do serpente de outros Que se estão procurando Vossas vossas que tiram Todas as novas Sabem que é a perseguição dos judeus? Amém Se você acredita Você já fala, amiga, né? Amém Eu estou tudo aqui, eu escuto Posso alzar todas as outras citações? Porque eu não tenho que ser clara nisso Porque viram petróleo, não é? Se eu não pôs de uma questão Eu tenho que colocar aqui a pergunta O que é uma promessa? Responde O primeiro é uma promessa Para que os indivíduos Para que os indivíduos Para que os indivíduos As promessa Repressão Repressão Por que Tendo ações políticas Para que os indivíduos Para que os indivíduos Agora vamos sentar Vê-lo Estão ali E agora guau Como é que os indivíduos Primeiro a festa da festa de Pentecostes Ele é presente a cidadania Ele é presente a cerca de yourself E ele é o que é que é a trompeza Depois a festa das trombetas As trombetas São o que é o assunto São três coisas Eles fazem três coisas Primeiro É para chamar Segundo E para trazer a voz, aAI, e para trazer a voz de seu governo, e para chamar de Israël, na cidade de Israël, aman eu chamar de Israël, que leva em Israël, por traças de voz de Israël, das países visitados pela espada, os pais onde coroa, e de termos de manifesta, da terra prometida, para quem? Mães, vocês passam que,ää? Irmãs-mos. Nessa pergunta de molay ela. Não é mais que são de imacrouto ela. Não é mais que são de uma festa! Mas é para publicar a honneia e onde estou em campanha. Nessa pergunta. Para que os sacrifício ou a expiación? Para que eles reconheçam que eles são tejam rejeitos? Que eles têm tido para que eles abandonam? Ele é o colégio para seus pecados. E não vamos continuar explicando aquilo. Na Bíblia, vão encontrar todas as 7 trombetas no Apocalipse do capítulo 8, começando no verso 2. Só começando a apocalipse capítulo 9, até apocalipse capítulo 9. Agora acontecem com a apocalipse capítulo 8. A gente vai seguir a forth the salão que a gente passa a apocalipse, e a sete trombetas, de que isso conserra Israel. Então para que nós possamos todos os pecados aqui. Você está de acordo com a palavra? O que é que é que é a fã da trígula? E se vai tomar um levo comportamento... Como é que é que é que é comportamento na trígula? Espera que passamos tanto de vos pregadas, porque eu não tenho que pregar aqui. Aquilo não deixa ver com as fãs. Escute a Brava. E o Brava me explica e vive também. E, se não desmai, eu tenho que pregar comigo. A trígula, eu tenho que pregar em uma terra com ele. A trígula e ensa. O que é 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 a trígula? Eu tenho que pregar sobre essas trígulações. Vamos para espantá-las. Amém. 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 Ko, que di? Jelísano porrez, quem cèmesci. E vem de cá que ele não sente распoxa, ao disse nunca k�커, porque as casas que vi sou. Deus é da poledziocirta. É Ir blow de Deus que ObertsVOweightia de ma Bahá. Se pelophoque de envolve, para vos perguntar, o que é uma caça? A cup detá pra ao andar da A up. lowest la В Vol Na суп a pra coats Guelgura, desde apocalipse Leão vê o Nós Breezeh. O que é uma compra? É isso o batalho. Estão ali. Apocalipse, apocalipse. Eu vi uma pessoa que vinha do território Eu disse ao São Paulo, que tem que dizer você para comer. Vão o exercício na terra. Mas sentam a terra de Deus. Por que vai estar a coletiva? Estão ali, na coletiva do jeito que já contou a terra. Que são utas. Porque o que Deus comprou. Para que possa manter esse batalho, foi para o franho, que falasse. E não vai estar em todos os nomes que estão a fabricar isso. Para lá, Mets. Para o Cristo. Não é simples de la vida de Gabriel Aná. O certo objetivo de uma empresa de Gabriel Aná. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. Escuta agora. Para terminar. Nós. 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 E é precipitante. Tudo isso é muito importante. Quando ele foi um problema, fora que ele foi uma grande criminalidade. Uma grande tribulação. Eu estava dizendo que era mais difícil e não esqueça. Na minha cabeça, não esqueça isso. Na minha cabeça, não esqueça isso. Por favor, se eu não esqueça. Eu sempre que se tenha boalhinho. Amém. Eu saque os outros citadores. Caractéristos número 4. Caractéristos número 4. Vocês sabem que todos os pontos para encontrar o programa 15 e 6. Todas as chances de encontrar o programa 15 e 6. Não devemos calcular aquilo, pode, não aquilo é 4. Caractéristos número 4. Todas as chances de encontrar o programa 15 e 6. Amém. Sos 6 e 6. Não sei o que é. E aqui os fléos, é o que eu disse. E aqui os fléos. E aqui os fléos. Vamos lá. 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 Quando tem uma casa assim, é a ira do julgamento de Deus. Quando ele teve a massa dele, o conjunto, aquilo é chamado praga, de caralho de Deus. Que que comprou? Que 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 acha? Prende usa! Não tem tempo de reunir a casa, tem tempo de reunir a casa, Agora escuta como o Bernardo fala Não, então você sabe o que eu disse A minha família é uma mulher Para que eu tentei ver E a minha vida é uma situação E a minha vida é 22 semanas e 60 Vocês pensam que o cão seria alguma coisa? Eu não quero que o cão seria jovem 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 O cão seria jovem O cão seria jovem E a minha família O cão seria jovem E os jovem são podressados E os jovens E os jovens, os jovens Os jovens sãoõs Seu jovens de seus caros Com eles morrem Então, mas garrafizados E os jovens Os jovens são pésslei E as jovens 69 anos Não, 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 não. A cor que desce que vá feliz O cárcere não lemente é o que vai vir Vai para a paz e o que quer Meu processo é só me louca na cadeira Pela vida que eu pareça não lemente Escuta o veneno Mas lembrai que vai ter mentes Foi proibido Aquele acerto que eu sorri Nessa rosa ori A cor que desce que vem É o seu veneno Aleluia É o que nós nos esforçamos de fazer O que estávamos nos contáculos Então, ele está De ser placado A qualquer posição da minha mão É a posição do reino de Deus Antes que esses filhos Aquele acerto Aquele acerto Aquele acerto Aquele acerto Amém É o que você diz amém 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 Aquele acerto O que produz isso? Verão aparecer todas as veadeiras O que produz isso? Verão aparecer todas as veadeiras Eu preciso dar na hora para que você seja Eu preciso dar em breve Eu preciso dar em breve Eu preciso dar em breve Você vai fazer isso Eu preciso dar a sua vida Já viste isso? Já viste isso? A última característica dos textos dentro Isso vamos falar aqui no quadro Não esqueça isso é importante O sexto ceno é um ceno que se abra com três objetivos Você pode esquecer tudo o que aconteceu de ontem Mas não esqueça isso O sexto ceno é um ceno que se abra com quatro objetivos Leis Eu entendo que somos homens E Jesus é quem diz que o corpo é claro Mas não é que o Espírito é disposto Hoje eu me disse que o Espírito é disposto a receber isso E não me está disposto a receber isso E eu vi E eu vi E eu vi A Dois Objetivos Então A Seus A Seus A Seis Seis Voz Agora Objetivos No 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 Seis O Seis Nesses anos, os textos têm Para o primeiro resumo De a nossa Do princípio ao fim É o certo A purificação É isso E se abra com três objetivos E vão para Valencia Para os sete anos A pressura os sete anos A pressura os sete anos O que é isso? O que é isso? A pressura os sete anos Parada dos 179 Dua situação de israel 179 Métro Agora Gostaria de fazer Lourar essa loura E a pressura os sete anos A pressura os sete anos Que estão nos sete anos Que estão nos sete anos Virgul Iliante A via Trois meses Os sete anos E a pressura os sete anos A pressura os sete anos E a pressura os sete anos E a pressura os sete anos 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 E a pressur os sete anos Arquiteto A pressura os sete anos Certos nós A pressura os sete anos A pressura os sete anos A carta é bonita. Veja. Olha, 381. Para o presente do vídeo do set. Veja. Primeiro. 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 tinha que ser por vida, e você é peixe, nos seus pecados, eu só me impede da sua incredulidade, e nem tá fora de gerir a mensagem, e nem tá fora de gerir a mensagem, e não vai ter chegado a mensagem, e não vai ter chegado a mensagem, e não vai ter que ler a mensagem, e não vai ter que ler, eu opino a mim. É no período da tribulação que ela foi purificada. Observe os três categorias que tu diz logo. Categoria número um. Aquelas que me sentaram a mensagem. Categoria número dois. Aquelas que não tiveram a possibilidade de desceder. Categoria número dois. Categoria número dois. Aquelas que foram sem graça. Quatro precadores. Mas no coração era assim. Essas três categorias mais disculpadas. Quatro sextos celular. O primeiro que tem desceder. O primeiro que tem desceder. Que é a possibilidade de 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 desceder. Você compreendeu isso? Então se tem aí. Regalemos. Observemos. Vamos continuar. Paragá 388. Paragá 388. Ele diz. E nós nos encontramos. Apocalipse 7. E nós nos encontramos aqui no momento. Apocalipse 6 e 7. Em no capítulo 6 e 7. E que ela recebeu o seu vestido, ele não é a esposa, a virgem não está agradecendo, mas vem a igreja, as pessoas puras que não tiveram talvez a possibilidade de receber a mensagem. E que ela recebeu o seu vestido, ele não é a esposa, a virgem 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 não é a esp E assim, o que é o que é o que é a? A purificação dos 144 milha tributos israelis Os tribus israelis, os tribus israelis, os tribus israelis E os prenavamos a pêche Se você não dá um outro tempo de purificação A pêche de que vai se assustar E o segundo motivo é a purificação da terra A purificação da terra O terceiro e último objetivo é a purificação da terra A purificação da terra Da terra Para que o sete é o seu, para que o sete é o seu, o rei de Jesus sobre a terra, para o milenio, terceiro objetivo, para que a próxima vez vai ao presente de Deus, não vai, toda a terra, o ateste cristão de ser purificado, porque as coisas se passam, a luz, a luz, a luz, porque a terra é a chuva em estrela, toda a terra, o ateste, será purificado, é esquecer, não é o que é, na terra, que você deve ter, que é purificado, quer ser prepado, o rei de Jesus, quando lhe levaram a segurança, eu fuma, eu tedi esse, o meu saco é sensual, Amém! 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 Abre o número. Quê é a milhares ? 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 Deu. Só pra quem ficar os meus amigos, A pele é purificada, preparada para milênios, esse é o nosso sexto dia, que é o Senhor meu Deus, 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 que é o Senhor meu Deus. Ele é o Senhor meu Carlos. Ele é esta naúga groceries, que é use a thous notícia agora comendo. Ele é o Senhor meu Deus, que é f 너 que seja a glvez, que é a ser verdadeira. Onos set tele estribui nossoرفiço, sagen o Senhor meu Deus com Deus, nós temos aqui ter vitória do Senhor meu Deus. Amém. Aplausos para o Seguin. Aplausos para o Seguin.